Indisposto, sem energia, é sinal que você precisa de ForteVit 6G. ForteVit 6G é uma linha de polivitamínicos que dá mais energia e disposição. Tem o ForteVit 6G imuno-active, pra aumentar a imunidade. O Etion Power, pra mais concentração. O texto é pra maior disposição. E o ForteVit 6G Femme, para beleza e bem-estar da mulher. ForteVit 6G, a força de um polivitamínico completo. Na Paraíba, dois suspeitos de participação em assalto são presos após um acidente de carro. Isso eles fugiam da polícia. Diego Magão. Eu vou fazer agora uma pesquisa ao vivo. Você vai ouvir duas situações. Primeiro, coloca o choro do dono da loja. Por favor, coloca o choro do dono da loja. Olha, pai de família, montam a loja pagando aluguel do ponto, que é caro. Ao rarar, imposto que só peste. Ele tem que trabalhar, a mulher dele, porque se botar um funcionário em cargo trabalhista no Brasil, é um inferno. Coloca primeiro a fala do dono da loja. Por favor, primeiro a fala do dono. Quando estiver no ponto, me avisa. Você está no ponto? Vamos ouvir, em alto bom som, vai. Enfim, eu sou um pai de família. Tenho quatro filhos para dar de comer. Tá bom. Agora coloca o choro do vagabundo, do ladrão, dentro da bolinha. Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Você participou desse arrombamento hoje na madrugada? Dá pra dar. E esse carro roubado, quer falar alguma coisa? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não que eu goste de ouvir essas coisas, mas dá pra voltar esse som aqui do rapaz? Por favor. Foi pior, né? Você participou desse arrombamento? Ai, meu Deus do céu. Você participou desse arrombamento hoje na madrugada? Ai. E esse carro roubado, quer falar alguma coisa? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A foto da Bernardes uma vez perguntou, você ficaria do lado do traficante ou do policial? Eu vou fazer a mesma coisa. Você ficaria do lado de quem? Do dono da loja, trabalhador, quatro filhos, imposto pra pagar, alvará, prédio, não é dele, ele paga o aluguel. Ou ficaria do lado do vagabundo que tá machucadinho do dedinho? Repete o som do dedinho, por favor. Por favor, coloca o do dedinho machucado. Porque só machucou o dedinho. Ai, meu dedo, meu dedo, tia. Você participou desse arrombamento hoje na madrugada? Ai. E esse carro roubado, quer falar alguma coisa? Meu dedo, meu dedo, meu dedo. Ai, meu dedo, meu dedo, tia. E você, Brasil Varanil? E você, Brasil Varanil? Você fica com o dono da loja ou com o rapaz que machucou o dedinho? Decida. Vamos? Vá no YouTube agora e diga. De quem? Oi. No Twitter, vamos botar no Twitter. Pronto, vamos botar no Twitter. Decida. De que lado você ficaria? Há quem fique ao lado dos garotinhos que roubam o celular pra tomar uma cervejinha. Nada demais. A polícia que é opressora, que persegue essas crianças que não tiveram Playstation. Crianças que não tiveram direito a um... Quer um Xbox faltando numa residência, numa favela. Não é? Crianças essas que não tiveram um todinho, um iogurte, um danoninho que vale mais de um bifinho. Então, essas crianças são revoltadas. Por isso que fazem isso. O que é roubar um celularzinho, uma roupinha de surf pra tomar banho no final de semana na praia, né? Eu quero a sua opinião. Coloca a opinião. Coloca a opinião do povo. Tá no Twitter. Bota a hashtag aí. Decida. Você fica do lado de quem? Do dono da loja? Assaltado? Pai de família? Quatro filhos pra criar? Ou do ladrão? Que quebrou um dedinho? Um dedinho? Não tem um aí com nove tentando a vida? Não é? Ora! Oh, meu Deus! Elenco, vamos para o sorteio. Vamos lá. E agora chegou a hora do sorteio. Chegou a hora do sorteio. Vai... Vamos sortear o quê agora? Agora vai ser o quê agora? Os machotes. O quê? Os machotes. O quê? Mas vamos sortear o quê agora pro povo? Os machotes. Leia direitinho, vá. Smartwatch. Tente uma boa. Mais uma vez, tente. Vá, com força, vá. Smartwatch. Tá bom. Um smartwatch pra você.